Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Para você que não me conhece, está chegando agora, eu sou a Cida, moro aqui na Alemanha e com vocês eu gosto de compartilhar tudo sobre plantas, pois sou apaixonada por essas meninas. Pessoal, hoje eu vim aqui para mostrar algumas plantas coloridas. Hoje eu vim mostrar sete plantas coloridas aqui do meu cultivo, sete não, oito plantas coloridas de tons escuros aqui do meu cultivo. Mas antes de eu mostrar essas meninas para vocês, eu gostaria já de pedir para vocês deixar o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante aqui para o desenvolvimento do canal. Então, vamos lá. Então, pessoal, para começar esse vídeo, nós temos aqui duas peperômias lindas, que eu quero mostrar mais detalhe delas, enquanto estão lindas. São essas duas peperômias aqui de folhas bem coloridas, bem escuras, bem roxas, você não sabe se é preta. Essa é uma prateada, mas tem muitos detalhes escuros, né? Como vocês estão vendo, de coloração vermelha. Então, essa é a nossa primeira, essa é a nossa primeira, essa menina linda aqui, é uma peperômia. Para a nossa próxima, ela não é folhagem, mas é uma suculenta, é uma iônio, que é muito bonita, não poderia deixar de mostrar ela para vocês. É uma iônio, olha que linda, 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 que coloração fantástica. Essa eu tinha que compartilhar com vocês. Cultivada somente aqui dentro de casa, viu, gente? Então, é uma boa pedida aí para você que cultiva dentro de casa, para você deixar no cantinho. Olha que charme que ela é. Muito bonita, esse colorido dela é muito lindo. Esse vermelho, ela obtém agora porque está dentro de casa, mas normalmente ela é praticamente preta. Muito bonita quando cultivada é a pleno sol. Então, essa é uma suculenta, uma iônio, muito bonita, parece uma arvorezinha de bonsai. Maravilhosa, maravilhosa, que é uma das minhas que eu gosto muito. Essa é a nossa segunda. E aqui, com a nossa terceira, com a nossa quarta, na verdade, eu venho com essa ficus elástica negra, que ela é muito bonita também, de muito fácil de cultivo. Para ser cultivada em qualquer cantinho também da sua casa, mas também gosto de claridade, viu, gente? Você não precisa de muita preocupação com ela, pois ela é uma planta de muito fácil de cultivo, não tem que ficar preocupado com regas. Molhe sempre que você vê que o substrato está seco. Então, essa é uma das minhas aqui que eu gosto também. Essa é uma ficus elástica negra, muito bonita, olha. E eu estava percebendo aqui, olha os detalhes nas folhas. Eu falei, gente, eu não mexi com tinta, onde que ela achou esse espinguinho? Mas é característico mesmo dela, tá? Muito bonita. Então, essa é a nossa quarta. Embora ela seja toda pintadinha, seja toda pintadinha, com essas pintinhas parecendo uma galinha angola, ela é super linda, super escura, super colorida. Olha, essa é uma begônia. Eu já mostrei várias vezes aqui no canal e quero aproveitar novamente para mostrar para você. Olha que linda que ela está. Está mais clarinha porque aqui eu coloquei num lugar onde está batendo uma claridade solar para aparecer bem o colorido. Então, essa é uma begônia, muito bonita, por sinal. Então, essa é a nossa quinta. E aqui, aproveitar que ela está muito bonita, muito colorida, com esse brilho do sol aqui. Essa é uma philodendro, uma philodendro mickens. Está muito bonita, crescendo muito, gente. Olha, eu quero colocar ela para subir em alguma coisa. Então, eu vou ter que colocar um suporte. Olha como ela é linda. Olha essas folhas brilhosas. Ela está muito linda, olha isso. Muito bonita. Então, essa é uma aqui do meu cultivo, que é uma philodendro mickens. Maravilhosa. Olha as folhas. Que colorido lindo. E ela está desenvolvendo muito rápido. Ela cresceu muito rápido também. Então, a gente já vai ter que procurar um suporte para enrolar ela aqui. Porque, por enquanto, eu deixo ela assim. Mas, não quero ainda fazer o replante, porque ela ainda está muito bem aqui no vasinho. O substrato está ótimo. Essa é uma philodendro mickens. Muito linda. Muito bonita. De muito fácil cultivo. Com uma cor espetacular. Super colorida. Parece uma folha veludada, mas não tem veludo, não. É muito bonita. Fantástica. Então, essa é a nossa sexta planta. E aqui, gente, para quem me acompanha há bastante tempo, sabe que eu tenho essas alocáceas das folhas negras. Que são muito bonitas. Muito bonita. Essa eu comprei muito pequenininha. E ela já está muito grande. Olha que linda. Olha que colorido fantástico dessa folha, gente. Linda demais, né? Então, essa é uma alocácea. Muito linda. Não vou fazer a... Não sei agora, assim, o ID delas. Mas, eu tenho aqui no canal, tem vídeo delas. Linda, né? Então, essa é uma alocácea. Muito bonita. Está maravilhosa. Só que aumenta essas folhas lindas dela. De muito fácil de cultivo também, tá, gente? Um substrato super orgânico e com bastante material orgânico. E nada de encharcamento, nada de água encharcamento ela não gosta. Então, eu deixo o substrato ficar bem sequinho pra poder molhar novamente. E pra encerrar, é claro, eu não poderia deixar de colocar essa menina linda aqui no grupinho, né? Que é a minha preferida, que é a minha zamiocuca negra, gente. Olha como que ela está linda. Super negra. Super linda. Muito bonita. Essa é uma zamiocuca negra. Que está desenvolvendo. É uma muda, tá? Uma muda jovem. Que eu fiz no ano passado, de um outro pé adulto, que eu tenho lá em cima. E ela está, assim, muito bonita, bem desenvolvida. Cada dia está mais bonita. Já fiz mudinhas. Inclusive, eu coloquei duas... Coloquei duas folhas na água. E já está com raizinho. Eu já mostrei aqui no canal também. Então, pra encerrar, esta é a zamiocuca negra, que é a minha oitava planta de cores escura, de colorida escura, de cor escura, vermelha ou roxa ou preta, aqui do meu cultivo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E não esqueça aí de deixar o seu joinha, o seu comentário, que é muito importante aqui pro desenvolvimento do canal. Um grande abraço aí pra todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!